E aí, pessoal? Já imaginaram aquela cena épica em que o protagonista caído encara seu destino sombrio? Com a escuridão pairando, surge nossa salvação na forma de um herói poderoso, acompanhado de uma trilha sonora incrível e muita pompa. Aí, meu amigo, é pancadaria garantida contra os vilões. Certamente, já vimos alguma versão dessa cena em animes, não é mesmo? Uns arrasam nesse quesito, enquanto outros deixam a desejar. Neste vídeo, vamos explorar os melhores resgates, aqueles que nos fazem agradecer por ter esses heróis ao nosso lado. Você não gostaria de ter esses caras como aliados, sentindo uma mistura de gratidão e indignação ao ver um nocaute devastador do Knuckle? Ao preparar aquele soco que faria a quimera virar pó, Knuckle cai na armadilha do oponente, usando sua própria força contra ele. Yuppie vira o jogo, deixando nosso herói à beira da morte. Mas, graças à chegada oportuna de Killua, Knuckle é salvo do destino sombrio. A animação dessa cena é de tirar o fôlego, cheia de ângulos e simbolismos que mantêm a adrenalina lá no alto. E aí, vamos lá. O que é isso? E aí A primeira vez que programou o ataque, o ataque dos inimigos do que surge, porque o ataque do que os animos ou o Rei das forças de Deus, que se torne o ataque dos inimigos de se tornando. E o o ataque do que se torne. Foi a forma que o ataque dos inimigos do corpo, E o que é isso? Para a força de poder, o que você tem, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma verdadeira aula de como vencer uma batalha e eliminar o inimigo. Mas eu cortei o pescoço dele. Eu cortei minha própria cabeça com os meus fios. Vou matar você e sua irmã. Fique de pé. Preciso controlar a respiração. Rápido! Mas agora eu estou muito, muito irritado. O que é que você? Fez um bom trabalho em segurá-lo até eu chegar. Vocês são como um enxame de insetos. Insetos malditos que sempre estão me incomodando. Respiração da água, décima primeira forma. O que? Os fios foram cortados E Nui conseguiu alcançá-lo Vou matar Eu vou matar O que você quer fazer, Rui? Eu pensei que se sentisse os laços de uma família Minhas memórias voltariam E lá na batalha do torneio de destruição de cristais Finhal e Langris, que eram praticamente rivais Tem seu momento de confronto Após a derrota de Finhal para o irmão superior Langris aproveita para provocar Mas a intervenção de Magna Lá que esta mostra que a proteção da amizade vai além do torneio Afinal, o Black Bulls entra em ação para proteger um amigo em apuros E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O que é isso? E o resgate de Risa em full metal alchemista-istemista Al-Shaw? Depois de pensar que o coronel havia morrido, Risa perde a compostura e parte para cima do homúnculo. Mustang aparece no último momento, revelando o segredo de sobreviver aos ferimentos. Ele queima a luxúria repetidamente, mostrando que até mesmo o homúnculo mais resistente tem seus limites de regeneração. Um toque irônico em uma reviravolta emocionante. E o resgate de Risa em seguida de Risa em seguida. Em Rurouni Kenshin, Iaiko encara um gigante com uma espada capaz de cortar qualquer coisa ao meio. No momento crucial, surge Iko, o mestre mais forte do universo Kenshin, que para o gigante com um único golpe. Um poder tão avassalador que precisava ser mantido fora da trama principal. E aí? Segui! Queixi! Kauru-san... Ei? O que é isso? 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 O tempo de a escuridão está descendo. Uma época em que a escuridão terá como vida. Por isso que os senhores talvez se chamem… O tempo... Da escuridão. No segundo lugar, temos o lendário Simbad e a Aliança dos Sete Mares, no auge da segunda temporada de Magi. Uma batalha contra uma entidade que parece saída de um MMO, mesmo com a ajuda do Império, os heróis estavam em apuros. Até que Simbad, o rei dos Sete Mares, aparece com sua aliança. Uma entrada grandiosa que muda o curso dessa batalha digna de um chefão de jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E finalmente, o ápice da nossa contagem, Shanks intervindo para salvar Kobe e encerrar a guerra de Marineford em One Piece. Uma demonstração de poder tão intensa que parou uma guerra inteira com sua mera presença. Sem derrotas de alto perfil, sem uma batalha extravagante, Shanks simplesmente declarou o fim da guerra, encerrando tudo. Um momento verdadeiramente incrível. E aí Um momento verdadeiramente incrível. E então, o que acharam dessas cenas épicas de resgate nos animes? Qual é a sua favorita? Comentem abaixo. Esperamos que tenham curtido esse mergulho nas emocionantes reviravoltas desses mundos fantásticos. Com isso dito, agradecemos por nos acompanharem até aqui. Até a próxima, galera!